São 10h55 da manhã, seja bem-vindo, seja bem-vindo, você que ligou agora a TV, você que ligou agora o rádio na nossa nativa, na nossa Bela Vista FM, o Cidade Ao Vivo entra agora no segundo bloco e olha, fica a dica para quem viu ser entrevistado no programa, nos agrade, porque as perguntas serão muito mais fáceis de serem respondidas, não é Estela? Não que a gente se venda, né? Não que a gente se venda por um bombom, né? Mas a gente fica com o ego massageado, a gente já vai entrevistar de uma forma bem diferente. Com certeza, acertou Yuri, bom dia, seja bem-vindo, Yuri Alexandrina é o chefe do PROCON de Canoinhas, né? E a gente vem falando já alguns dias aqui no programa sobre essa questão do preço dos combustíveis, o Yuri tem tido bastante trabalho também, porque são várias pessoas denunciando, falando que acha que está errado, que está certo, então por conta disso, claro, a gente convidou ele e ele gentilmente aceitou o convite de participar do programa de hoje para a gente falar, afinal de contas, os poços de combustíveis de Canoinhas, eles estão certos, eles cometeram alguma infração, há essa dificuldade em mudar o preço dos combustíveis quando cai, ao passo de que quando aumenta é muito rápido, enfim, por causa disso a gente trouxe o Yuri para conversar aqui, seja bem-vindo, Yuri. Obrigado, obrigado, Tinei, obrigado, Estela, é um bom dia para o pessoal que está nos ouvindo, né? Ouvindo e assistindo. E assistindo aí, né? O Jota Mais. Eu agradeço pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. A gente agradece, Yuri. E a primeira pergunta é justamente essa, né? Os poços de combustíveis de Canoinhas, pelo que vocês têm analisado, eles estão dificultando a redução do preço, ou seja, postergando a redução do preço dos combustíveis quando vem o anúncio do governo de redução? Sim. Dinei, a gente faz toda uma análise, né? A gente faz uma fiscalização, né? O PROCON está bem ativo para garantir o direito ao consumidor, né? Então, a gente, quando chega a redução, é anunciada a redução. Então, o governo lá teve aquela redução de 13% para a distribuidora. Então, tem toda uma cadeia, né? Um processo para chegar ao combustível até ao consumidor. Então, foi 13 centavos para a distribuidora, porém, antes da distribuidora tem a refinaria. Então, a refinaria vai receber ali os combustíveis, manda para a distribuidora, a refinaria tem que tirar o lucro dela. Chega para a distribuidora. Beleza, 13 centavos ali de menor para a distribuidora. A distribuidora vai descontar esses 13 centavos, vai tirar o lucro dela, passa para a transportadora, que chega aos postos de combustíveis. Então, a transportadora também vai tirar o lucro, chega nos postos, os postos querem o quê? Também retirar o lucro. Então, esses 13 centavos, quando chega para os postos, fica o quê? 2 centavos, 3 centavos? E essa redução ela teve nos postos. A gente verificou, né? Nessa fiscalização, nessa operação, né? Verificou que teve 1, 2 centavos. É pouca coisa para o consumidor notar isso, né? No final das contas. O consumidor já quer levar os 13 centavos inteiros. O pagos 100 e 200, né? Não dá. E nem teve aquela diminuição de 44 centavos que foi anunciado. Então, também, chega a reclamação, mas não diminuiu 44 centavos. Então, 44 centavos foi diretamente do governo para a Petrobras ali, né? Foi uma política interna. Então, passa para a refinaria, o valor, passa toda essa cadeia de novo. E todo mundo quer tirar o seu lucro, né? E daí, chegando aos postos, os postos também querem. Até em conversa com o Inmetro, nessa operação que teve, a gente conversando e verificou qual que é a média de lucro dos postos em Santa Catarina, né? Que era o Metro Santa Catarina. Foram que a média é 1,20. Porém, em Canoinhas, está menor essa média de lucro, né? Por incrível que pareça que está menor. Está menor. Então, mas... E uma das coisas que as pessoas vivem mandando para mim aqui foto, tal, o Sérgio lá da Nativa também já me mandou, é... Ah, a pessoa passa ali em São Bento, tira foto do posto. Como em Canoinhas está mais caro? Ou passa ali em Mafra, tira foto do posto. Como em Canoinhas está mais caro? Eu queria que você me entendeia, depois dessa informação que você nos traz, por que essa diferença? Eu até trouxe uma pesquisa de combustível que foi feita hoje, pedi lá para o pessoal do Procon fazer, aqui no Ampla Norte mesmo. Então, a média de valor da gasolina que Canoinhas está comercializando é muito parecida com a do Ampla Norte. Então, o menor preço aqui praticado no Ampla Norte, né? É R$5,34 em Mafra. Então, o posto aqui de Canoinhas está comercializando a R$5,39, acho que é o menor valor. É. R$5,39. Então, são R$4 ali, né? E tem posto aqui que cobra R$6,2, que nem Major Vieira. Mafra está R$5,34, R$5,59. R$3,5,64, R$5,65. E a média que está aqui na nossa região. Pode ser que o posto, tiraram foto lá, o posto está marcando R$5,30, R$5,20. Talvez uma promoção, alguma coisa assim, mas a gente está sempre verificando. Na região aqui, se os postos estão cobrando o valor tal e como que está a comercialização aqui em Canoinhas. Para estar garantido para o consumidor e verificar o porquê que aqui em Canoinhas está menor ou está maior. E também, Dinei, tem o livre mercado. A gente não pode chegar lá, ó, esse posto tal, você tem que cobrar R$5 aqui. A gente não pode fazer isso. Então, o que a gente consegue verificar? Tem o artigo 39 do CDC, do qual a indefesa do consumidor, inciso 10, se eu não me engano. Elevação sem justa causa do valor de produto ou serviço. Então, o que a gente faz? Tem o aumento, a redução do combustível, a gente pega a nota fiscal anterior à data de diminuição e posterior à data de diminuição. Então, a gente fez isso quando teve as duas baixas aqui em Canoinhas. A geral, né, a nacional, a gente fez essa pesquisa. Pegamos as notas fiscais, verificamos o lucro, verificamos quanto que eles pagaram aqui, pegamos a posterior e verificamos que não, está tranquilo, ó. Não aumentou o lucro deles, aqui eles pagaram um pouquinho mais caro, aqui pagaram um pouquinho mais barato, e a gente não viu irregularidade. Então, o PROCOL está ativo, ele está vigilante, eu até oficiei os postos, em relação a população reclama muito que quando é para subir o valor, no mesmo dia, sobe. Então, eu peguei, fui em cada poço aqui de Canoinhas, conversei com o gerente, informei que essa prática, ela é uma prática abusiva, não pode acontecer. Então, notifiquei todos os... Também tem que esperar acabar o estoque daí, né? Daí falam isso do estoque. Teve essa baixa, salvo engano, do ICMS, alguma coisa assim, e era para aumentar o valor. A gente notificou dois dias antes dessa baixa, desse aumento, notificou eles, fizemos a pesquisa, não teve aumento. A gente notificou, eles não aumentaram, demorou uma semana, daí chegou o estoque novo, mandaram nota para a gente, a gente verificou, não, aqui, olha, pagaram agora mais. Então, a gente está conseguindo conversar, está conseguindo ter o diálogo com os postos, e pode ter certeza, se for comprovado que há uma prática de elevação sem justa causa, o PROCON vai instaurar processo administrativo, o PROCON vai estar autuando os postos, vai estar aplicando as sanções administrativas que for cabível, né? A gente está vigilante, a gente está com o apoio do Senacom também, que é nacional, a gente teve reunião, né? Então, o Senacom também está fiscalizando, a gente está mandando pesquisa de preço mensalmente para ele estar nos auxiliando aí no valor combustível. Essas pesquisas que vocês divulgam sazonalmente, não sei se vocês têm um prazo exato para fazer uma nova pesquisa ou se vocês fazem aleatoriamente, mas o fato é que elas ajudam a entender onde está mais barato, porque a diferença, às vezes, chega a 30 centavos de um posto para o outro. Então, talvez o nosso foco, enquanto consumidores, está voltado porque o governo anuncia de aumento e diminuição, quando que, na verdade, deveria estar para qual posto da minha cidade que está vendendo combustível mais barato. E o PROCON auxilia, nesse sentido, mostrando as pesquisas. Com certeza. Não tem uma data certa que a gente faz, até para... Para não avisar. Isso, os postos, ah, não, todo dia 5 vai ter lá pesquisa de preço, então eu vou reduzir. Pode ser uma prática que pode acontecer, né? Então, a gente não avisa, deixa meio, ah, início do mês, ah, no dia 10, ah, dia 15. Então, faz uma vez por mês. Uma vez por mês a gente faz. A gente vai estar liberando essa pesquisa aí, todo mês, pode ter certeza, no Instagram ali do PROCON, no Facebook, no site da Prefeitura vai estar sendo liberada a pesquisa de preço e para o consumidor. O consumidor tem o poder de abaixar o preço. E ali não tem nenhum julgamento de valor, não tem nenhuma questão de opinião, é simplesmente o nome do posto, o valor do combustível e pronto. Aí você olha, analisa e vê, né, o que que é, o que que é mais. Até uma pergunta que é bem curiosa, tem muita gente aí que deve estar pensando nisso também, né? Ou não, mas enfim. Tem gente que fala assim, a tal posto, ele tem um valor menor porque aquele combustível não é confiável. Mas não tem isso, não tem como. Como que uma pessoa pode vender um combustível não confiável? Não pode, Yuri. Não, ela tem que seguir um parâmetro, né? Pois é. Tem um parâmetro legal dos componentes ali do combustível, e a gente tem prova disso de que está tudo conforme a legislação, porque a ANP esteve aí fazendo fiscalizações em quase todos os pós, não deu para a gente finalizar todos, né? Vamos falar da fiscalização depois que a gente encerrar o assunto do preço, para não misturar os assuntos. Por exemplo, aqui. Vamos aqui para o pessoal que está falando, né? O que estão falando? O André Miriam está dizendo que você é um excelente profissional, né? O Marcos Altair Ribaldos está dizendo por que está tão caro se a refinaria não estão tão longe de Santa Catarina, porque eu sei que uma vez que eu fiz uma reportagem sobre isso, muitos donos de postos diziam que existe a questão da distância das refinarias, da logística, né? Sim. Normalmente é litoral, né? Então, vai ter que subserra, vai ter que fazer isso tudo isso. Como é a de Araucária? Tem a Araucária, tem uma de Araucária. Tem alguns pós aqui de Canoinhas que pegam a de Araucária, mas não são todos. Então, essa justificativa, Yuri, de que o posto, ele vende gasolina melhor, por isso que está mais caro lá, isso não procede. Isso, tem algumas gasolinas como a Podium, que é uma gasolina de qualidade, mas é diferente, né? É uma gasolina que você vai verificar, é mais cara. Ela dá mais... Sim. Mas ela dá um fôlego maior para o carro, né? Sim, aham. Mas, normalmente, segue o mesmo parâmetro, né? Vai ter os componentes ali que é o mínimo que tem que ter, né? Então, a gasolina ali, ela vai seguir os mesmos componentes, né? Não tem isso de gasolina melhor ou pior, né? O Sérgio está falando dos 43 centavos, reduziu 20 centavos. Dos últimos 13 centavos, não reduziu nada. Então, quando teve aquela redução de 43 centavos, reduziu em 20 centavos, né? Agora, teve 13 centavos na refinaria, você não reduziu nada. Acho que essa, mais ou menos, já respondeu, né? Isso, não foi na refinaria, foi na distribuidora, né? Que teve os 13 centavos ali, né? Mas, que nem eu informei, tem toda essa cadeia, talvez a refinaria pode ter aumentado o lucro, ou a transportadora aumentou o lucro, ou até a distribuidora aumentou o lucro, né? Então, pode ser isso. O PROCON de Canoinhas, a gente consegue fiscalizar aqui os pós-combustíveis de Canoinhas, né? Por ser um PROCON municipal, né? Então, daí compete mais o PROCON estadual, né? Até o Ministério Público fazer essa fiscalização, o Inmetro, o NP, em relação à refinaria, a distribuidora, né? Daí a gente não consegue verificar o lucro que eles teve lá, né? Então, como foi na distribuidora, pode ser que eles aumentem o lucro ali na distribuidora mesmo, né? É, até o certo falando, esses 13 centavos foi para o aumento do lucro dos postos, uma parte sim, né? Mas não tudo, né? Sim, não tudo, não tudo. É, e como diz o Yuri, né? É livre-marcado. O que você vai ver é situações abusivas. Isso, com certeza. Mas a questão do... E aí também existe essa linha tênue, né? Entre o que é abusivo e o que tem ali de realmente ganho, né? É por isso que a gente pega as notas fiscais, né? Dos postos e verifica quanto que eles estão lucrando aqui antes desse aumento. Então, a gente verificou. Olha, eles estão lucrando, exemplo, 60 centavos no combustível. Daí vem a nota fiscal. Olha, eles aumentaram o lucro aqui para 80. Pô, por que eles aumentaram esse lucro? Então, daí a gente consegue. Olha, isso daqui é abusivo, eles estão aumentando o lucro. Sendo que teve diminuição aqui e antes da diminuição eles ganhavam tanto. E agora não, eles aumentaram o lucro deles. E qual é a providência que vocês podem tomar o que está ao alcance do propão? A gente pode instaurar processo administrativo, vai rolar o processo administrativo, vai dar... vai ter o contraditório ampla defesa proposto se justificar por conta disso. E se comprovado que há essa prática abusiva, o PROCON pode multar até fechar o posto, a gente consegue fazer isso, que a legislação permite. Ah, como uma última atitude, uma atitude extrema. Sim. Vamos dizer assim, né? Várias vezes ocorrer alguma prática abusiva, a gente consegue fazer se fechar, né? O original que faz uma provocação para o PROCON está do lado dos postos. A gente está... a gente quer uma relação de consumo saudável, a gente não... a gente defende o consumidor, mas a gente também vai estar defendendo o fornecedor, né? A gente quer uma prática, uma relação de consumo saudável, a gente quer que as nossas empresas, os postos aqui também, eles consigam se manter aqui, né? A gente não vai chegar lá, vai fechar o posto por alguma prática, né? A gente vai ter essa conversa, a gente vai escutar o consumidor, o consumidor pode estar registrando a denúncia. E se comprovado, qualquer prática irregular, o PROCON vai estar atuando, sim, o posto. É, a premissa básica do PROCON é defender o consumidor, mas obviamente que não pode tomar nenhuma atitude abusiva, né? Com certeza. Com relação ao fornecedor. É, o princípio, né? Legalidade, a gente tem que seguir a lei, né? Mas é importante que os, isso que você fala de estar nos postos, conversar com os gerentes e tal, é importante que os postos saibam e respeitem o PROCON. Com certeza. Saibam da existência do PROCON, respeitem o PROCON sobre tudo, né? O Marcos está falando um bom dia aqui, a Vaz é paulista, São Paulo, o preço médio é R$5,29. Aí ele está dizendo que está caro. É o preço daqui, né? R$5,29, a média daqui, né? Está R$5,45 em alguns postos. R$5,45 tem posto de combustível e cobra R$5,60 aqui em Canoís também. Fernando, bom dia. Tudo bem, tudo bem, Fernando? Acho que você vai fazer uma pergunta. Tem alguém aí no Facebook, Estela? Só para a gente sair dessa parte do... Não, acho que em relação a isso, não. No mesmo dia que sobe o combustível, sobe nos postos, mas quando baixa nos postos, leva uma semana para baixar. Como explicar isso? Acho que você mais ou menos explicou, né? Sim. E daí aqui, então, posto... Bom dia, Dinei, referente ao Procon, nossos postos de combustíveis, porque a diferença de preço do exemplo, né? Ele está dando dois postos e outros. Um posto venda é gasolina R$5,87, comum e R$6,00 aditivada. Está falando aqui... Bom, se a gente tem uma média de R$5,29, para R$6,00 é uma perda diferença, né? Sim, sim. Também, Dinei, a gente tem que verificar que tem impostos menores e impostos maiores. Quando você vai comprar a gasolina, o combustível ali, quanto maior a quantidade você comprar, mais desconto você vai ter. Se um posto pequeno compra mil litros, digamos assim, o valor que ele vai pagar é muito maior do que um posto que compra 10 mil litros. Então, tem isso. Então, tem um posto pequeno aqui em Canoinhas, que você vai verificar, eles estão cobrando o valor R$5,89, e um posto grande aqui está cobrando R$5,45. Tem essa divergência. A gente vê que quando eles compram a gasolina em menor quantidade, eles vão pagar mais caro. Aí, logo, repassa para o consumidor. Por isso, a importância... Acho que esse é um ponto muito importante dessa nossa entrevista aqui, gente. A gente tem que fazer a pesquisa interna, verificar os postos da cidade. Quem está praticando um preço muito acima tem que ser, no meu entender, a melhor punição que você faz é não comprar lá. E ir naquele posto onde você tem um preço melhor. Lógico, o Yuri não vai falar isso. Estou falando como consumidor também. Você também não vai viajar a 4km para ser um posto mais parado porque você vai gastar a gasolina para entrar lá. Então, tem coisa que não fecha. O Cléber disse que a pergunta dele já foi respondida, mas só para registrar aqui a manifestação dele. Daí, em Realegrinha, a gasolina está a R$5,09. Nossa. E aqui, R$5,49. Diz que lá tem um posto que está vendendo a R$5,09. Sabe me dizer da FESMAT? Não, isso aqui é outro assunto. Você não sabe, né? Você não sabe. Pois é, por acaso... Tá, beleza. Vamos conversar depois, tá? Alguém me chamou aqui para falar de outra coisa. KKKKK, o que você quer saber? Ah, tá. Entendi. E é que a gente tem tanta pergunta aqui que eu não estou achando, viu? O que está rolando aqui. Tá, beleza. E aí, vamos falar então do que aconteceu semana passada. Porque semana passada, muito embora a gente tenha tratado primeiro dessa outra questão dos preços, o que aconteceu semana passada, que foi notícia aqui em vários veículos de comunicação, é que o Procon esteve em vários postos. Até cheguei no comércio, o pessoal estava assustado. Pelo jeito, deflagraram outra fase da Eppater Film, né? E você foi confundido com um policial federal, inclusive. Pois, então... Então, porque o pessoal estava nos postos. Mas, realmente, a polícia junto, né? Sim. Por que vocês estiveram nos postos semana passada? A gente vem planejando, né? A gente estava planejando já no mês de maio uma operação nos postos de combustíveis, né? Uma operação grande por ter envolvido várias instituições, né? A Polícia Civil nos acionou. A gente, como tem um intermédio mais rápido e mais prático com a ANP, com o Inmetro, né? Então, a gente solicitou essa parceria aí para fazer essa grande operação, né? Nunca foi feita aqui em Canoinha uma operação que envolvesse tantas instituições, né? E o principal objetivo, trazer a segurança para o consumidor, trazer a qualidade do produto que está sendo comercializado, verificar se os equipamentos lá estavam correspondendo, né? Então, conforme a legislação pede, né? Então, essa operação aí, ela foi planejada no mês de maio, iniciou no dia 20, né? Procon de Canoinhas, o Inmetro Santa Catarina, a ANP e a Polícia Civil, né? Cada um com seus deveres ali, né? Fazendo essa fiscalização completa nos postos, né? Normalmente vinha só o Inmetro, ou só a ANP, ou só o Procon fiscalizava. Então, a gente decidiu fazer essa operação em conjunto, né? Para trazer uma... Deixa bem completinho, né? A fiscalização, né? Entendi. Então, ela foi uma fiscalização para avaliar todo o procedimento. Tudo o procedimento. Uma vez, Yuri, quando estava no posto de escola ainda, o professor da escola disse assim, aqui em Canoinhas tem, alguns postos tem um aparelhinho que certifica, testa a qualidade do combustível, e vocês podem ver porque ele é transparente, fica uma bolinha ali, quanta bolinha estiver ali quicando, né? Porque o combustível é realmente 100% confiável, né? Existe isso mesmo? Por que que uns postos tem, outros não tem? Eu não vou saber informar se todos os postos tem. Quando a ANP veio aqui realizar, verificar a qualidade do combustível, sim, tem esses equipamentos próprios, né? Para verificar a qualidade do combustível. Então, tem sim esses equipamentos, né? Os postos podem ter uma segurança, né? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Então, pode ter sim. O que é obrigatório é que ela, eu não vou saber o nome agora, como se fosse um funil para verificar a quantidade de combustível que entra ali nesse funil. Tem, então, a limitada a 20 litros, né? Então, todo posto precisa ter esse equipamento. Então, quando o Inmetro vem aqui, veio ver aqui para Canoinhas, ele também fiscalizou esse equipamento para verificar se a quantidade de combustível está batendo com o equipamento do Inmetro. Então, também tem o lacrezinho nesses equipamentos ali dos postos, né? Então, esse daí eu tenho certeza que é obrigatório ter esse equipamento de medição. E onde que a gente vê? Porque é interessante explicar para o consumidor onde que ele encontra isso aí para ele verificar se tem, se está realmente testando ali. Dá para solicitar para o gerente ali do posto e você pode solicitar para o posto estar fazendo a medição na sua frente. É seu direito fazer essa solicitação do posto, né? Para verificar se os 20 litros são 20 litros. Se um litro é um litro mesmo, né? E daí tem a margem de erro, né? Que é permitido por lei. O Fernando está pedindo para você explicar a nova cadeia do processo de redução. Quer dizer, quando há essa redução lá anunciada pelo governo, como é que vai caindo esse valor? Eu não vou saber explicar tecnicamente. Eu sei que quando é feito o desconto para a distribuidora, são 13 centavos especificamente para a distribuidora. Então, o valor que vai ser descontado ali não é para a refinaria. A refinaria é um processo antes da distribuidora. Então, a refinaria vai receber o mesmo valor ali, chegou na distribuidora, a distribuidora vai estar fazendo essa redução ali. A mesma pergunta aqui, né? O que que é o Andrei? Andrei Vatsko, né? Bom dia de dia, Estela. Cumprimento também o responsável pelo Procon. Yuri, né? Por favor, pede para ele esclarecer sobre o direito que todo consumidor tem de exigir no posto de combustível em qualquer momento e sem agendar horário o teste de qualidade de combustível. É isso que você explicou agora. Isso. E o Macir, por que os postos não baixaram o preço de gás? É bom, isso aí que a gente falou durante toda a entrevista, né, Macir? Ok, ok, Eliane. Tá, aqui a Estela já tinha lido nos outros comentários, né? Bom, esse tipo de ação que vocês fizeram na semana passada, o que que teve, o que que vocês detectaram de irregularidades? Que eu sei que teve cinco notificações, né? Sim, foram encontrados cinco irregularidades, né? Quatro foi do Inmetro, então eram lacres que estavam rompidos nas bombas, né? Então eram três lacres rompidos. Esse lacre serve pra garantir que não seja feita nenhuma alteração no equipamento ali da bomba, né? Que não seja alterado nada. Porém, foi só o rompimento do lacre. Não posso afirmar que alguém foi lá e tirou aquele lacre pra mexer. Porque daí no teste de bomba mesmo, pra verificar se um litro é um litro, fechou. Nesses três postos aí que foram encontrados esses lacres, né? O segundo que foi encontrado pelo Inmetro também era a quantidade de combustível. Esse posto daí também vai ser instaurado por um processo administrativo, né? Em relação à quantidade que estava sendo entregue ao consumidor. Ele, salvo engano, foi 120 ml, né? Que foi encontrado a menos, né? Então daí o Inmetro já fechou a bomba, né? Fechou a bomba, foi notificado os postos, né? Provavelmente vai ser instaurado por um processo administrativo interno ali do Inmetro, né? Que foi encontrada essa irregularidade ali na... Teve que fechou o posto, então. Fechou a bomba, né? A bomba. A bomba foi lacrada. Então eles lacram a bomba, fecha... Vamos ver, tem quatro bombas, uma tá lacrada. Uma tá lacrada. E daí eles só podem retirar, se lacre, quando vir um autorizado do Inmetro, né? Normalmente é um mecânico autorizado que vem, ajusta e daí faz o lacramento. E assim, vamos dizer assim, eu não sei quantas bombas tinha nesse posto, mas das todas que eu tinha, uma só que foi... Uma só. Até as outras tá normais. Tava na média ali, né? Permitido. Importância desse tipo de fiscalização. Então foi o único posto que a gente fiscalizou ali, né? Que teve essa quantidade reduzida ali, chegando ao consumidor. Situação mais... Mais séria, né? Bem séria, por sinal. Assim, o Inmetro vai realizar nesse processo. E assim, né? Criminoso ou não, o fato é que o cara que abastece nesse posto vai sentir que vai fazer menos, qual que é a atitude da pessoa? Sair desse posto. Vai procurar outro posto. Daí vai sentir que no outro posto durou mais, né? Nunca mais volta pra esse posto. Então quem se prejudica é o próprio... Se houve, né? Má fé, né? Às vezes não houve má fé. É um problema de ajuste, né? Pode ser técnico. É, né? Iorio e técnico. Mas se houve má fé, tá totalmente errado quem fez. Errado, inclusive, do ponto de vista comercial. Com certeza. E isso quem vai analisar também, né? É competência do Inmetro, né? Então ele vai verificar e vai agir conforme a lei manda, né? É, a Priscila diz que tem que falar o nome do posto, mas como a gente mesmo disse, Priscila, a gente não sabe a origem dessa... Não é, né? A postura do Procon fala o nome. Não, nem posso falar. É, porque depois vai que o cara prova que aquilo ali é uma coisa técnica. Daí quem, né? O Procon deu processo contra o Procon. É que não está transitado e julgado, né? Gente, eu acho que o mais interessante dessa entrevista é isso. Você como consumidor, nós como consumidores, temos que fazer valer o nosso poder, né? Enquanto o nosso poder de escolha, porque são 13 postos em canoinhas, né? 13, né? São 14. 14 postos em canoinhas. São 14 opções que a gente tem. Então aqueles que praticam um preço muito alto ou que você sente que a gasolina dura menos, sai fora, né? E aí é o mercado que vai dizer, né? Claro, tem o Procon para fazer isso. O Yuri falou aqui. Cinco postos foram, né? Cinco situações foram encontradas na semana passada que estavam irregulares e foram, né? Devidamente autuadas. Então é isso que importa, né? Yuri, para a gente encerrar a entrevista, tive um problema com posto ou qualquer outro problema da área do consumo, né? Como que se faz para procurar o Procon? Como que é o procedimento? Uhum, é. Quando ocorre algum problema, né? Necessariamente, aqui no Procon de Canoinhas. Tem que ser morador de Canoinhas, por ser um Procon municipal. Leva o comprovado de residência, documentos relacionados à reclamação e à identidade. Então, chega no Procon, pode estar registrando, vai ter tiragem ali, o pessoal vai fazer o atendimento, vai verificar o que aconteceu, vai escutar o consumidor, vai entrar. O primeiro processo, entrar em contato com o fornecedor e verificar o que está acontecendo. para tentar aquela resolução rápida, já por telefone, para resolver de uma vez. Então, esse é o procedimento. Se não resolvido por telefone, é instaurado o processo administrativo e daí, no final, a decisão serve para o coordenador, no caso eu, né? Fazer ali, verificar o que aconteceu, pedir resposta da empresa, ver se cometeu algum crime, né? E também por telefone, a gente pode mandar a mensagem ali. Para instaurar, tanto a CIP, que é a carga de informação preliminar, e o processo administrativo, vai ter que ser presencial. Porém, caso tenha alguma dúvida, algum problema que a gente consiga informar por telefone, a gente também faz esse atendimento. O telefone é? É o 47-362-409-19. 3-6-2-4-0-9-19. Isso, 19. É o WhatsApp também, então o pessoal pode mandar mensagem por ali. Jóia, tirar dúvidas e tal, se você não conseguir ir até lá, não é preciso, né? Tem Instagram, Facebook também, que podem estar procurando. Jóia, obrigado, viu, Yuri, pela tua presença aqui. O Nelto Procon realmente funciona, gente, porque eu já precisei. Recordo uma vez que eu comprei uma coleção de livros e não vinha, não vinha, não vinha, ligava, reclamava, eles não mandavam. Aí um dia eles tiveram, a cara de pau dizia para mim que não tinham mais os livros, né? Mas que devolveriam o dinheiro. Eu disse, não, eu quero os livros. E fui ao Procon, do dia para a noite eles tiraram esses livros, não sei da onde, mas que eles mandaram, mandaram a caixa cheia de livros. É incrível, né? Não sei que imprimiram tudo de novo, mas mandaram para mim os livros. Então o Procon funciona muito. Muito, muito. Obrigado, viu, Yuri. E continua a Oi, a maior, que dá mais trabalho para o Procon? Operadora de telefone, é a única coisa que você fez. E a Oi está lá em cima, né? Está. No topo, né? Continua. Tem coisas que não vão mudar. Não vão mudar, né? Isso que está, né, em recuperação judicial, tanto processo que tem, mas tem, né, e tanta coisa que perdeu. Obrigado, Yuri, e até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.